Tem uma propriedade lá muito bonita, como aqui é, olha que coisa mais linda aqui, estou com meu amigo aqui, olhando, admirando, nós estamos admirando aqui, esta paisagem bonita, ali embaixo está seco, nós andamos em uma época de muita seca agora, então tem uma cascata muito bonita ali, só que agora secou, e para ver um dia ela, nós vamos ter que vir um dia no inverno de chuva, para pegar essa água, tem que ser um dia de chuva, e agora estão passando uma seca muito grande, é ruim para tudo, mas eu acho que em seguida agora nós, está amanhã? Pode ser, tomara, tomara que venha, tem aquela bagulha de soja ali, aquela seca ali, mas é interessante, mas que vista aérea bonita, naquela pedreira lá, está funcionando? Não, mas está interditada, morreu um rapaz lá e interditada, caiu um peral lá, caiu um peral lá em cima, não brinca, impressionante, me tira o pedra.